Olá, amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai ter história, página 264. Vamos começar aí o nosso quarto bimestre, tá bom? Vamos, o que a gente vai aprender? O assunto é eu aprendo. A escola, a família e os amigos. Então, a gente vai estudar isso. Vamos lá. As crianças, elas estão sempre em constante evolução, né? O que? Elas estão sempre aprendendo. Elas aprendem em casa, com os familiares, as crianças aprendem com os amigos, que podem ser crianças também, e também podem ser adultos. Aprendem na escola, com os professores, com os funcionários e com os colegas. Então, a criança, ela tá aprendendo em todo local, né? Olha aqui, observem aqui a imagem. Aqui ela tá, ó, aprendendo o quê? Guardando, né? Ela está brincando, ela está na sala de aula, com o colega aprendendo também, socializando, né? Então, aqui. Qual é o lugar onde você mais aprende, hein? Conte aos colegas a última coisa que você aprendeu. Então, você vai colocar aí, quero que vocês mentalize aí qual é o local que vocês mais aprendem, né? Vamos lá. Eu aprendo na escola. Vamos lá, olha lá. A educação é o direito de todas as crianças. Não importa onde a criança mora, as condições financeiras da família, nem se ela apresenta qualquer tipo de limitação física. Mas a criança, ela sempre vai ter o quê? O direito da escola, né? A família, a comunidade e o governo têm a obrigação de promover a educação para todas as crianças brasileiras. É na escola que, geralmente, as crianças aprendem a ler, a escrever e a fazer contas, né? Mas a escola também é um lugar de aprender novas brincadeiras e respeitar as opiniões diferentes, né? Então, o que a gente faz na escola? A gente não aprende só ler e escrever, né? A gente aprende muitas coisas, né? Como os coleguinhas, né? Sobre as diferenças, sobre as opiniões, né? Então, aqui, olha. Aqui a gente tem aqui na imagem o quê? A gente tem o colega aqui de cadeiras de rodas, né? Então, aqui a gente aprende muita coisa. Tem as crianças brincando aqui, né? O que você já aprendeu na escola este ano, hein? Quero que você mentalize. O que vocês aprenderam na escola este ano, hein? Bom, aqui a gente aprendeu, a gente aprende várias coisas na escola, mas também a gente aprende o quê? Eu aprendo com a família. Desde que nasce, a criança, ela já começa a aprender. E são os familiares, as primeiras pessoas que ajudaram as crianças a aprenderem novas habilidades, estão vendo? Então, desde quando a criança nasce, ela já tem o quê? Um aprendizado, né? Vamos lá. O bebê aprende com os seus cuidadores a falar, a andar. Quando a criança cresce um pouco mais, ela, aos poucos, começa a aprender várias outras habilidades necessárias para o seu dia a dia, que são usadas ao longo dos anos. Por exemplo, aprender se vestir, se calçar, os sapatos, escovar os dentes, tomar o banho, trocar a roupa, lavar as mãos, né? Isso aqui são todos os hábitos que elas criam ao longo com a família, né? Hábitos de higiene, como tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, são muito importantes o quê? Para a nossa saúde, como eu já falei aqui, né? Então, e famílias crianças aprendem o quê? A cuidar de seus objetos pessoais e da casa. Os familiares também ajudam as crianças a conhecerem os costumes da família, as crenças, festas, os tipos de comidas, que preferem os hábitos de lazer. Então, cada família ensina o quê? Uma necessidade, um hábito para cada criança, né? Vamos lá. Aqui a gente tem imagem, pai ensinando o bebê a andar, família reunida na hora do almoço, né? Vamos lá. E também a gente aprende também com o quê? Com os amigos, né? Vamos lá. Amigos, amigo é a pessoa que nos entende, que gosta de fazer atividade conosco e até com quem às vezes brigamos, mas sem nunca deixar de gostar, né? Temos diferentes tipos de amigos. Eles podem ser irmãos, parentes, vizinhos, colega da escola, crianças que conhecemos no clube, no parque, em outros lugares, né? Às vezes os amigos têm os mesmos gostos e preferências, mas outras vezes os amigos gostam de fazer coisas diferentes, né? Vamos lá. Passando aqui, olha aqui. Aqui tem a imagem do quê? De amigos, de avós, né? Vamos lá. Você tem amigo? Quem é o seu melhor amigo, hein? Quero saber aí. E aqui a gente já está passando aqui para a atividade. Um, observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Ah, você vai aqui. Circule o desenho que mostra a criança aprendendo com a família. Você vai circular com o lápis. Qual é a criança que está aprendendo aqui com a mãe, com a família, hein? Então, você vai circular aqui. Pinte o desenho que mostra a criança aprendendo com os amigos. Você vai aqui, ó, pintar a criança que está aprendendo com os amigos, tá bom? Dois, marque com os tiros, quadrinhos que indicam o que é mais comum aprender com os amigos. O que é? Falar e comer usando talheres. Qual é? É essa aí? Não, né? Brincadeiras. Sim, a gente o quê? Aprende brincadeiras com os amigos, né? Dicas para fazer a lição de casa. Sim, a gente aprende também com os amigos, né? Como se comportar na casa e de outras pessoas. Isso não, né? A gente aprende com a família, né? Palavras e línguas estrangeiras. Não, isso aqui a gente aprende com os amigos. Não, a gente aprende com o quê? Com o professor, né? Jogar videogame a gente aprende com os amigos. Então, você só vai marcar aqui o que indica o que é mais comum aprender com os amigos, tá bom? Vamos lá. Três. Complete as frases com o nome de dois amigos e com algo que você aprendeu de cada um deles. Aqui é uma resposta, usa aqui pessoal. Com o meu amigo, você vai colocar aqui aprendi a... Você vai colocar aqui, completar aqui a sua resposta pessoal, tá bom? Quatro. Escreva o nome da pessoa com quem você aprendeu a ler. Então, você vai colocar aqui a resposta certa. Andar de bicicleta, amarrar os tênis e comer com os talheres. Você vai responder aqui. Família, amigo, professor, tá bom? Cinco. Liga os lugares de aprender com o que se aprende. Vamos lá. Parque. O que a gente faz no parque? A gente usa o quê? Patinete, skate, né? Escola, gente. Você vai ligar aqui pra onde? Pro caderno, né? Família, brincar com a casa aqui, tá bom? Então, o que passa? Bom, finalizando nossa atividade aqui, a gente aprendeu o quê? Sobre o quê? A criança aprende o quê? Com a família, com os amigos, com os professores, com os colegas. Então, vários tipos de aprendizados, né? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu o quê? Vários aprendizados, hábitos, né? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.